Olá, sou o professor João Arantes da Universidade Federal de São Paulo e na nossa aula anterior a gente tinha começado a fazer o brainstorming e a gente tinha elencado todas as ideias aqui, todas as possíveis formas de resolver esse problema que foi definido na fase do foco. Muito bem, agora vamos agrupar então essas ideias aqui em um conjunto de ideias semelhantes. Então pensando em categorias, a primeira categoria é mudança de hábito. Mudança de hábito é ensinar o Pedrinho a se trocar mais rapidamente, ele demora bastante para levantar a cama. E outra mudança de hábito é fazer com que o Pedrinho durma mais cedo. São duas ideias aqui que levariam o Pedrinho a ficar pronto antes de 6h30, com isso reduzindo o estresse de todo mundo. Outra coisa aqui seria relacionada a mudança de procedimentos. Mudança de procedimentos seria a mudança de procedimentos da empresa de transporte, ou seja, negociar uma mudança do itinerário. De forma que o Pedrinho fique menos tempo ali no trânsito. Segundo, sugestar que a empresa de transporte tem uma tolerância ali na hora de pegar o Pedrinho, ao invés de pegar as 6h30, dá 6h40, 35, 6h40, dá uns 10, 5, 10 minutos ali para o Pedrinho. Outro, negociar o preço com a empresa de transporte. Por quê? Porque é um preço caro. E durante, por exemplo, cobra o mês de dezembro e o mês de janeiro, e dezembro ali tem umas duas semanas de aula, e janeiro também só tem uma ou duas semanas de aula, então no final das contas ali poderia reduzir esse preço. Fazer um preço proporcional ao número de aulas. E segundo, e solicitar que a escola dê 10 minutos de tolerância. Então esses aqui são os procedimentos, tanto da escola quanto da empresa. Uma outra coisa, mudança na forma de transporte. E como é que a gente podia fazer? Ah, descobrir uma outra empresa de transporte, ou seja, uma outra empresa que faz o transporte aqui entre esses dois bairros. Usar o transporte público para ir e voltar. Usar a empresa de transporte na manhã e buscá-lo de carro à tarde. Levar o Pedrinho, levar e buscar, usar o carro da família, dividir a responsabilidade entre os pais, ou entre o pai e a mãe. Levar o Pedrinho usando o motorista particular. Levar e trazer o Pedrinho usando o Uber ou táxi. Levar o Pedrinho combinando Uber e táxi, Uber por exemplo, para levar de manhã e o carro da família na volta. Alguma coisa assim. Ir de bicicleta para a escola. Ir de trem até a estação mais próxima de lá, ir de Uber. Ir e voltar com o colega que mora próximo. Então descobrir um colega que mora próximo aqui e fazer um transporte solidário. Provavelmente um colega que estivesse enfrentando um problema similar. Outra possibilidade. Mudar de casa, que é mudar o local de coleta ou entrega para um local mais próximo. Passar a morar na casa dos avós durante a semana. Alugar um apartamento aqui do lado da escola, próximo da escola. Ou impedir para o preço de transporte e deixar na casa dos avós e buscá-lo de carro. E a última solução seria a mudança de escola. Mudar para uma escola mais próxima. Então aqui nessa videoaula, a gente simplesmente está dando prosseguimento aqui no processo de brainstorming. A gente fez o brainstorming, elencamos todas as ideias. Agora a gente está agrupando as ideias em categorias. Isso aqui, se você estiver trabalhando em equipe, você pode, por exemplo, um grupo de pessoas. Tem todos aqueles post-its que colocaram com as ideias. E as pessoas irem separando os post-its em áreas diferentes ali do quadro negro, do quadro branco ali. E circulando ali as áreas. Então isso aqui está relacionado a mudança de hábito. Essa área aqui relacionada a procedimento. Essa aqui relacionada a forma de transporte. Então você pode fazer assim se você estiver trabalhando em grupo, né? Ou então individualmente aqui. Ou então você pode usar assim um papel e elencando aqui. Colocando as ideias, agrupando as ideias em categorias semelhantes. Tá bom? Na próxima aula, então, agora a gente vai pensar nos critérios para pontuar aqui. Para ver quais dessas ideias aqui seriam viáveis. Quais ideias não seriam muito viáveis. Tá bom? Então é isso aí.